O Gideão também tem uma boquinha com a navalinha Quando escudo o som de um avião Seu ponteado me chama a atenção Faz suspirar a minha alma caribira Faz palpitar meu coração, meão Entra nos poros, corre pelas veias Me arrepia, me dá emoção O pensamento voa, vai distante Viajo no limbalo da missão Chora, biólogo, chorar também Não é desprezo, nem desilusão É a saudade que bateu no peito Pegou de jeito meu coração Se tem viola, quero estar por perto Seja rodeio, festa de peão Sou brasileiro, sertanejo, povo E me orgulho da minha nação Veio nos olhos o brilho da luz A pele, a cor morena do sertão Eu sou raiz que desprendeu da terra E não consegue botar no peito Chora, biólogo, chorar também Não é desprezo, nem desilusão É a saudade que bateu no peito Pegou de jeito meu coração É a saudade que bateu no peito Pegou de jeito meu coração 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 Com a música